Mães unidas por mais segurança para os filhos. A avenida Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, amanheceu bloqueada por manifestantes que queriam chamar a atenção da segurança pública para um problema extremamente grave. Crianças na região de São Pedro estão sendo ameaçadas por possíveis sequestradores. Guilherme, de 10 anos, quase foi levado por um. Eu estava voltando do trem de futebol em volta das 10h40 da manhã e um carro preto, um corça preto me abordou, mandando eu entrar. Só que como minha mãe me avisa sempre para não entrar em carro de estranho, não conversar com estranho, eu voltei procurando a professora de futebol, mas ela não estava lá. Aí eu me escondi para ver se ele ia voltar. Como ele não voltou, eu vim de novo para casa. Encontrei um mapa, um estilo da minha mãe no caminho e ela me levou. Foi deste campo de futebol que o garoto saiu. E ele foi abordado aqui mesmo, na rua Guilherme Bassani. No local, além do campo, há uma escola, uma praça, ambientes onde há maior circulação de crianças. Joguei na rede social, apareceu mais dois casos que eu tive conhecimento. Tinha uma mãe que relatou que aconteceu com o filho dela também, que também é do mesmo projeto. Os cartazes deixavam claro a necessidade das crianças. Elas querem mais proteção. O medo tem tirado a liberdade do Miguel, de oito anos. Muito triste. Por causa que eu não posso mais brincar na rua e nem jogar bola. Tem sido sacrificador para as crianças e para os pais também. Tem gente que é contra o nosso manifesto, entendeu? Mas, infelizmente, é preciso para chamar atenção. Porque se a gente fizer o boletim de ocorrência e ficar dentro de casa, a gente não vai chegar até as autoridades. Iranete registrou a tentativa de sequestro do filho na Polícia Civil. Depoimentos de outras mães deixam claro que Guilherme não foi a única vítima do carro preto. A gente tem alguns relatos, né, desde o São Pedro 5 até aqui no São Pedro 1. Aliás, em resistência também. Ontem, divulgando nas redes sociais, a gente acabou sabendo de um caso lá em resistência também. Seguido elas, elas entraram dentro de casa e ele tentou invadir a casa. Ele bateu na porta e inventou uma história de que estava fazendo uma instalação de um aparelho. Aí elas não abriram. Ele ameaçou as ruas, né? Quando os vizinhos começaram a sair, é que ele pegou e foi embora. Eu custei a acreditar que essa história de carro preto é antiguíssima. Mas quando a gente viu que é verdade, que foi mais pessoas falando, eu me preocupei muito. A gente tem câmeras no bairro, a gente tem cerco eletrônico e a gente quer que tenha uma investigação mais acirrada nessas imagens e busque. Porque é impossível, não pode ficar assim. Não foi só um caso, são mais casos, entendeu?